Salve pessoal, pra quem não tá sabendo da Lorde o que aconteceu ontem, eu vou responder a Lívia Zarute mais uma vez. Parece que ela levou o nível até onde eu podia ir. Eu não me sentia tão à vontade pra fazer um vídeo desde quando fiz meu último vídeo zoando a Thaiscarla. Porém, esse tipo de vídeo leva um pouco de tempo pra fazer. Então, pra que o canal não fique parado até que eu poste minha próxima obra de arte, eu vou ler aqui com vocês mais um processo do Haluca que agora tá pedindo mil reais. Sim, um novo processo do Haluca que ele tá pedindo mil reais. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência. Prefacialmente, informa a vossa excelência que tramita na vara de violência contra a mulher do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo o inquérito policial na moralidade de segredo de justiça. Vale ressaltar que o referido inquérito é proveniente de queixa crime com acusação de estupro de vulnerável, sendo que o requerido da presente Lidy e Anissa Bonge de Melo figura como investigado da mesma. Ato contínuo, é indispensável informar que o réu possui um canal na plataforma de vídeo YouTube desde 30 de 3 de 2007, atingindo a marca de 47.900 inscritos, no qual se encontra o link. Veja, excelência, mesmo que o inquérito policial esteja ocorrendo em segredo de justiça para que preservem os atos da investigação, o réu tem utilizado dos fatos para produzir conteúdo em seu canal, de maneira jacosa e prejudicial ao deslinde das investigações. Desta forma, o autor tem recebido diversos ataques em suas redes por conta dos seguidores do réu, que motivados e induzidos pelo mesmo, passam a acreditar em versões distorcidas dos fatos, mesmo que sequer desvessem ter acesso às referidas informações. Durante uma transmissão ao vivo, o requerido faz menção ao dia do ocorrido, que aquietaria no boletim de ocorrência, e em seguida na instauração de um inquérito policial, sendo que o mesmo relata detalhadamente os fatos de sua óptica, a fim de reestabelecer a presunção de inocência perante o público, mesmo sabendo que infringiria o segredo de justiça. Referente à transmissão, observe-se o conteúdo do link a seguir a partir do minuto 11. Para além de disseminar informações referentes ao caso, o que por si só, fere a legislação penal brasileira, conforme prevê o artigo 153 do Código Penal. Em sequência, verifica-se um trecho onde o réu menciona a evidente embriaguez do autor no momento dos fatos, em que, de maneira jacosa, cita não saber se era uma dissimulação, e que o mesmo haveria deixado seu corpo todo mole e não estava fedendo. É possível ferir essas informações através do link a seguir. E ele sempre ficava de fone. Para onde ele ia, ia de fone. Aí eu falei, bom, Raluca, 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 Bati na porta, nada, Aí eu abri a porta e estava deitado no chão. Aí eu peguei, botei na cana. Era de bêbado? Segundo ele, era de bêbado. Ele me falou, Isso foi literalmente, Bom, Isso foi literalmente, O dia que ele falou assim, Ah, eu fiquei tão bêbado aquele dia, E você nem percebeu. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia o que tinha acontecido. Segundo ele, ele estava bêbado. Eu não sei se ele estava fingindo ou não, Mas ele deixou o corpo todo mole, Botei na cama e não estava fedendo. Ainda, excelência, Na data 15 de 1 de 2024, O Réu publicaria em seu canal no YouTube Um vídeo tratado exclusivamente do inquérito policial, Sendo que a partir dos 10 segundos, Ele afirma estar aguardando a evolução do procedimento Para publicar mais informações ao público. Veja. Primeiro de tudo, É importante eu ressaltar para vocês Que tudo o que aconteceu, Até o momento, Em relação às movimentações Do inquérito policial em relação ao Raluca, Eu já estava ciente E estou aguardando a evolução do inquérito Para a gente poder trazer mais informações para vocês. Nesse primeiro momento, Eu muito em breve vou fazer a minha primeira apresentação Na delegacia de São Paulo, Onde eu vou me apresentar Para contar a minha versão dos fatos E explicar exatamente o que aconteceu tim-tim por tim-tim E levar as minhas provas para os policiais. Pelo exposto, Torna-se evidente que a intenção do réu Em continuar produzindo conteúdo Fazendo referência às informações sigilosas, O que claramente poderá influir no deslinde De uma eventual ação penal, A depender da correta tramitação das investigações policiais, Como ocultação de fatos, Informações por eventuais terceiros envolvidos, Ou quaisquer sejam os prejuízos Bem, pausa aqui para que eu possa fazer uma leve observação. Pelo que eu estou entendendo, O advogado do Haluca está entrando com esse processo, Ou com essa medida cautelar, Para que o Yanni definitivamente não fale absolutamente mais nada Sobre o que está acontecendo, Justamente porque está em segredo de justiça, E ele não pode ficar falando essas coisas. Nem direta, E pelo que eu estou entendendo aqui, Nem diretamente. Acontece que pelo que aconteceu entre os dois, Existem sim informações de terceiros, Que podem sim desmentir o Haluca, Ou sei lá, Acabar complicando o lado do Yanni, Tudo vai depender aí da visão do juiz. Em busca da celeridade processual, E por medida excepcionalíssima, Não restam alternativas ao autor, Se não pleitar a concessão de medida liminar, Que suspenda as ações ilegais praticadas pelo réu, Sendo que os riscos eminentes, Poderão gerar resultados irreversíveis, E grande prejuízo. Bem, só uma leve pausa aqui de novo. Apesar do Yanni aparentemente estar sim, Falando de coisas indiretamente sobre esse inquérito, Ele não disse nada que pelo menos ao meu ver, Seria prejudicial, A menos que, Essas coisas que o Yanni tem dito, Não seria prejudicial à justiça, E sim, prejudicial ao Haluca. Eu não sei, Vai que o Haluca contou mais uma mentira, E o Yanni tem como desmentir isso daqui. Mas ele só não desmentiu, Porque ele não pode falar com detalhes o que está acontecendo. Eu não sei, É um pouco estranho isso daqui. Mas como eu disse, É só uma opinião, Quem vai decidir isso aqui vai ser um juiz. Pelos fatos narrados com fundamento do artigo 300 do CPC, Requer seja concedida, Tutela antecipada de urgência, E que seja determinado que o réu pare de produzir conteúdos, Para estar em depoimentos públicos, E de se manifestar de forma escrita através de suas redes, Sobre qualquer menção ou alusão ao andamento do inquérito policial, Assim como eventual ação penal decorrente do mesmo caso, Desde que a mesma também tenha determinado em tramitação e segredo de justiça, A partir da data da concessão de eliminar, Sob pena de multa diária no valor de mil reais, Por publicação, Posterior à mesma data. Ou seja, Resumindo de forma leiga, O Yanni não vai poder mais comentar sobre esse caso. E se caso ele comenta, Ele vai tomar uma multa aí de mil reais. Insta salientar que a medida pleitada tem única e estreitamente O objetivo de evitar mais prejuízos ao procedimento administrativo instaurado, E que sejam respeitadas as medidas legais adotadas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Esclarece ainda, O autor, Caso haja alegação de que a medida pleitada fere os direitos e liberdade de expressão do réu, É necessário verificar que a presente ação tem por objetivo, Não somente o cessar de suas manifestações de maneira genérica, Mas sim o cumprimento de decisão judicial, Que concedeu o segredo de justiça ao inquérito. Por se tratar de um crime de estupro de vulnerável. Do direito, O autor, Certo de que nenhum fato ou fundamento, Escapará da análise criteriosa deste douto juízo, Vem aduzir argumentos que sustentam a necessidade da concessão da medida pleitada, Em caráter liminar. Pelos fatos aduzidos, É evidente a existência de risco iminente ao deslinde do procedimento administrativo, Que ocorre paralelamente a presente. Verificando também, Que o réu poderá implicar, Através de seus atos, Novos prejuízos materiais e morais ao autor. Dos pedidos, Seja concedida a medida liminar pleitada, Determinada que o réu não realize mais conteúdos públicos, Utilizando o nome Haluca, Assim como para que deixe de mencionar eventuais ações judiciais, Entre as partes em seus vídeos, Sobre pena de multa diária no valor de mil reais. Por dia, Cada conteúdo publicado, A partir do deferimento do pedido. Dois, Determine a citação do réu, Para que querendo apresente sua contestação, Sobre pena de confissão e revelia. Três, Seja confirmada a medida liminar, Com o julgamento do mérito, E consequentemente a procedência da presente ação. Quatro, Seja condenado o réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, E demais culminações legais. Cinco, Determine que todos os valores de eventual condenação da ré, Incidão de juros e atualização monetária, Conforme determinam as súmulas. Atribui-se a causa a um valor de mil reais, Para fins fiscais. Termos que Pede E aguarda O deferimento. Bem, Esse é o novo processo do Haluka, A advogada do Yanni já respondeu, Eu queria muito trazer a resposta da advogada dele aqui nesse vídeo, Mas não vai ter como. Eu tô pensando em trazer a resposta dela em um vídeo separado, Porque parece que tem bastante coisa interessante ali, E eu vou dando algumas opiniões por cima. Pois bem, Esse é o novo processo do Haluka, Reaguarde em um próximo vídeo aí com a Levi Zarucci. E claro, Dá o like e se inscreve.